O dia sobre pertencer, olha só o meu pano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão embora, bora Vou até roubar um banco, bora Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz, quando eu saio em você Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz, quando eu saio em você